Ei, Safira, Safira, não fica triste não. Toma, eu te dou meu chocolate. Eu tô com saudade, mamãe. Ai, meu pai, eu estou ficando preocupada. A Lorena era para já ter me ligado para dar notícias, não me ligou. E eu tô vendo que a Safira tá um pouco triste. Eu tô preocupada com isso. Ai, deixa eu colocar essa carne aqui para descongelar e vou lá onde elas. Ver o que as crianças estão fazendo. Deixa eu olhar aqui essa panela. Eu acho que eu até coloquei muito arroz hoje no fogo. Mas o que sobrar eu guardo na geladeira. Ai, ai, pai. O Fernando hoje vai chegar um pouco tarde. Vou já olhar o que as meninas estão aprontando. Oi, meus amores, meus amores. Infelizmente, o episódio de hoje vai ficar adiado para um outro dia. O motivo, gente, é que meu celular danificou. Aí a tia vai voltar só quando mandar arrumar, tá bom? Um super beijo em cada um de vocês. E em breve a tia tá de volta com as nossas novelinhas. Beijo no coração de cada um.